Para continuidade de julgamento, apregou o registro de Partido Político nº 305-24, procede de Brasília, de relatoria da ministra Laurita Vaz, requerente ao Partido Republicano da Ordem Social, PROS Nacional. Tem-se nas anotações que após o voto da ministra Laurita Vaz, relatora, que deferiu o pedido de registro no que foi acompanhado pelos ministros, Castro Meira, Henrique Neves da Silva, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, teve vista a ministra Luciana Locha, aguardando o ministro Dias Toffoli. Na sessão passada, pregoado o processo, a ministra Luciana Locha, que tinha pedido vista, indicou que havia pronunciamento da ministra relatora, que então indicou o adiamento e por isso hoje estou apreendendo o processo, devolvendo a palavra, senhora ministra, a vossa excelência, para a sua manifestação. senhora presidente, na sessão de 10 de setembro de 2003, reconhecendo como cumpridos os requisitos e condições preconizados na lei de 1996 de 1995 e na resolução TSE nº 23.282.2010, proferiu voto deferindo o registro do Partido Republicano da Ode Social. Como vossa excelência ressaltou, os eminentes ministros Cássio Meira, Henrique Neves da Silva, Gilmar Mendes e vossa excelência, Carmen Lúcia, acompanharam o entendimento acima deduzido. A ministra Luciana Locha pediu vista dos autos para melhor exame. Pois bem, minutos antes do início da sessão de julgamento de 19 de setembro de 2013, a eminente ministra Luciana Locha trouxe ao meu conhecimento algumas questões que levantaram, lançando dúvidas acerca da rigidez, das certidões de apoiamento encaminhadas pelo requerente. Considerando a gravidade daquelas informações, tão logo apregoado o processo, pedi vista regimental dos autos. E após detida análise que, mais uma vez, levei a efeito nos 27 volumes que então compunham o processo, esclareço que, ao fim e ao cabo, foi identificado e as providências por mim tomadas a respeito. Primeiro, a respeito de certidões sem assinaturas, incompletas ou sem a identificação do Estado ou zona eleitoral. Esses defeitos, na imensa maioria dos casos, não denotavam ser intrínsecos aos documentos, mas sim decorrência de falhas ocorridas durante sua impressão, uma vez que o requerente optara por utilizar-se do meio eletrônico para o envio a esta corte especializada de todas as certidões. Por esse motivo, não incidido na espécie o Instituto da Preclusão, intimeio requerente para que, no prazo de 24 horas, apresentasse as vias originais de todas as certidões que haviam sido identificadas com tais imperfeições. A determinação foi devidamente cumprida e, mediante cotejo levado a efeito, foi possível constatar que a documentação original apresentada não continha aqueles defeitos, estando em perfeita ordem, suprindo as exigências formais. É preciso consignar que algumas poucas certidões, de fato, embora perfeitas na sua forma e informações prestadas, não foram assinadas pelo respectivo chefe do cartório eleitoral. Algumas certidões. Quanto a essas últimas referidas, que não representam número de apoiamento significativo, determinei a exclusão da planilha de cálculos. Quanto a certidões ilegíveis, segundo informações prestadas pela Secretaria Judiciária, todas as cópias das certidões que, no bojo do processo, foram consideradas completamente ilegíveis, não tiveram os dados utilizados para a contabilização. E, nesse sentido, eu esclareço, Sra. Presidente, que foram passadas certidão da Secretaria Judiciária, dando essa certificação. E prossigo. Por outro lado, aquelas cuja legalidade era parcial, de modo a permitir a constatação do número de apoiamentos, foram consideradas, segundo a informação da Secretaria, a informação escrita, e com a entrega das dias originais. Tiveram os lançamentos da planilha de cálculo confirmados. Quanto a certidões que não foram, que não faziam referência a nenhum partido. Tinha certidão que atestava, sim, que há requerimento da parte interessada, mas não falava quem era o requerente. Então, eu esclareço. Alguns cartórios eleitorais expediram certidões nas quais não constou o nome do partido requerente, mas apenas a expressão, a pedido da parte interessada, de forma a afastar aquela alegação de que tal documento poderia ter sido solicitado por outra agremiação e informação. E, por equívoco, entrega ao requerente, determinei a Secretaria Judiciária que, de ordem, mantivesse entendimento com os respectivos chefes de cartórios para que informasse, com base nos dados extraídos da certidões, a que partido político se referia cada uma. Todos, prontamente, conforme informações que apresentaram os autos, escaneceram tratasse de certidões emitidas a requerimento do Partido Republicano da Ode Social. E, portanto, também é que considerei sanadas as impropriedades detectadas. Quanto às certidões que fizeram menção a outro partido político, foi identificada uma certidão, que está às folhas 6.490, na qual, conquanto no preâmbulo haja referência ao PROS como autor do pedido, ao final, fez-se menção ao Partido Pátria Livre, ao PPL. Determinei a Secretaria Judiciária que, de ordem, verificasse com o chefe do cartório eleitoral responsável qual dado deveria prevalecer. A informação prestada esclareceu que a citação do PPL se dera por mero erro material, devendo ser atribuída aos dados ao PROS, razão pela qual, apesar do equívoco contido no texto desse documento, entendo não haver óbice ao cômpito dos apoiamentos nele contido. De outra banda, é preciso consignar que foi encontrada uma certidão, que está às folhas 4.818, volume 17, que, por fazer menção apenas ao Solidariedade, também em Partido Informação, determinei-lhe a imediata exclusão dos cálculos. Quanto às certidões que apresentavam o mesmo número de protocolo, mas informavam a quantidade distintas de apoiamentos, de acordo com as informações prestadas pelos respectivos cartórios eleitorais à Secretaria Judiciária, constantes documentos que também fiz juntar os presentes altos, tais situações decorrem ou de proceder normal das citadas repartições ou de erros materiais, sendo certo que aqueles consultados, todos apontaram corretas informações integrantes das certidões, bem como terem sido expedidos a partir do PROS. Quanto às certidões duplicadas, tinha algumas certidões seguidas que estavam com apoiamentos, que dava para notar que seriam certidões duplicadas. Eu digo, há nos autos diversas certidões repetidas diante dessa constatação. Determinei à Secretaria Judiciária que esclarecesse se tal condição fora percebida na oportunidade da elaboração dos cálculos, com a devida desconsideração dos dados apresentados em dobro. Segundo as certidões encaminhadas pela Secretaria Judiciária dessa corte, a maior parte das certidões duplicadas foram identificadas, não sendo consideradas duplamente nos cálculos constantes do voto por mim proferido. Entretanto, de fato, algumas certidões foram apresentadas e levadas em conta de forma dupla. Nesses casos, determinei a exclusão dos respectivos dados. Quantas certidões nas quais não houve reconhecimento por semelhança das assinaturas dos eleitores? Alguns chefes de cartórios, no momento da elaboração das certidões, fizeram referência ao número de eleitores inscritos na respectiva circunscrição que, em tese, estariam apoiando a criação do PROS, mas não deixaram, claram, se levaram ou não a efeito o reconhecimento por semelhança das assinaturas apresentadas. Noutro caso peculiar, o chefe do cartório da 5ª Zona Eleitoral do Estado de Goiás, conquanto tenha confirmado em duas certidões que os eleitores constantes das fichas apresentadas pertenciam àquela zona eleitoral, isso está, se for 4.203, 4.214, informou naqueles documentos que ele não possuía a habilidade técnica para levar efeito à conferência de assinaturas. Por todos esses casos, determinei a exclusão dos dados, dos cálculos. Quanto ao cúmputo de apoiamento distintamente do que constava da respectiva certidão, havia alguma incongruência em alguma certidão. E, segundo a Secretaria Judiciária, as certidões de Folha 6.035, 6.040, volume 20, e a de Folha 3.151, volume 11, informam, respectivamente, 132 e 201 apoiamentos. Entretanto, a informação correta seria 137 e 291 eleitores. Assim, nesses casos, os dados apresentados pelo PROS foram considerados a menor. Por outro lado, no que tange a certidão de Folha 151, volume 1, foram levados em conta 23 apoiamentos, mas o certo seria considerar apenas 22. Para esses casos, não determinei nem a exclusão das certidões, nem a alteração de cálculo. Aí, no caso, foi apenas um voto. Conclusões. De plano, ressalto que o proceder adotado neste processo atinente à recepção de certidões de apoiamento nesta cor superior é semelhante aos corroborados nos seguintes precedentes. E eu trago aqui o primeiro precedente que foi no registro do Partido Político, é o Partido Ecológico Nacional, o PEM, número 51, em que foi seguido esse mesmo entendimento. Atendidos requisitos da Lei nº 1096, de 1995 e da resolução TSE 23, de 282, 2010, defere-se o registro do Estatuto do Partido Político. Esse foi relatado pela ministra Nancy Andrighi. Outro precedente, o registro de Partido Político, Partido Pátria Livre, PPL 54, exigência da Lei nº 9.096, de 1995 e da resolução 23, 282, 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, devidamente cumpridas, deferimento do registro. Esse registro, RPP, 1426, do Distrito Federal, foi relatora à ministra Carmen Lúcia. O terceiro, registro de Partido Político, Partido Social, Democrático, PSB, nº 55, requisitos de atendimento, atendidos requisitos da Lei nº 1096, de 1995 e da resolução TSE 23, de 22, 2010, defer-se o registro do Estatuto do Partido Político, registro deferido. Também foi relatora desse RPP à ministra Nancy Andrighi. Prossigo. No caso dos autos, conforme lhe é facultado, o Partido Republicano da Ordem Social optou por encaminhar certidões de apoiamento expedido pelo Castoros Eleitorais por meio eletrônico, sendo esse o principal, mas não o único motivo para a maior parcela dos defeitos encontrados. Entretanto, embora tenha sido encontrada falhas nos documentos que, inicialmente destruíram o processo, a meu sentir, não é possível vislumbrar na atuação do requerente a pecha de fraude, má fé ou menos tentativa de induzir a erro o Poder Judiciário. Com efeito, as providências determinadas por essa relatora aos cartórios eleitorais e ao partido requerente foram hábeis para sanar quase a totalidade das falhas encontradas, mantendo ígidos, por via de consequência, os respectivos dados utilizados para a regulação dos cálculos que serviram de alicerce para as razões de decidir por mim proferidas por ocasião do julgamento do mérito. Por fim, é preciso consignar que os apontamentos excluídos do citado cúmputo, menos de 2.500 apoiamentos decorrente das falhas que não puderam ser esclarecidos e afastados, nem de longe comprometem. Primeiro, a diferença de apoiamentos superior a 23.090 existente entre o número necessário e o alcançado pelo requerente, conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 7º da resolução do TCE 23.8.2.010 de, aspas, pelo menos meio por cento dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os números, distribuídos por um terço ou mais dos estados com o mínimo de um 10% do elaborado que haja votado em cada um deles. Ou, segundo, o apoiamento consolidado por nove TRS, um terço das unidades da federação, correspondente a 0,10%, um décimo por cento dos votantes. Prossigo, ademais, registro que a Secretaria Judiciária deixou de incluir no cálculo dos apoiamentos diversas certidões, cujas cópias, também devido a problemas de transmissão eletrônica, foram considerados ilegíveis. No tocante a essas falhas, com a posterior apresentação das vias originais dos citados documentos pelo Partido Republicano da Ordem Social, verifiquei estar em boa ordem formal e material, bem como informarem números significativos de eleitores em apoio à criação da agamiação partidária. Então, nesse cúmputo, eu verifiquei nessa contagem, contando um por um, mais 1.396 votos. A despeito disso, senhora presidente, eu não determinei, dado o adiantado da hora, a inclusão dos apoiamentos atinentes a esses últimos documentos no cálculo que foram levados a termo pela Secretaria Judiciária. Antes exposto, pedindo licença pela demora, com as correções a serem realizadas na totalização dos apoiamentos, segundo o anexo que eu apresento, conforme consignadas as razões de decidir acima delineadas, no mérito, mantenho meu voto. É como voto. A ministra relatora mantém o voto no sentido do deferimento do pedido de registro de partido político. Ministro Dias Toffoli, com a palavra. Senhora presidente, em primeiro lugar, é necessário nós lembrarmos que estamos no campo administrativo. Esta não é uma sessão jurisdicional. Nós não estamos aqui a julgar processo litigioso. Nós estamos na função de gestor do campo político partidário eleitoral do país. Por isso que está sentado à esquerda de vossa excelência, não o secretário das sessões jurisdicionais, mas sim o diretor geral do Tribunal Superior Eleitoral. ou seja, essa decisão que tomarmos aqui hoje não impede, seja o Ministério Público, seja qualquer interessado, de jurisdicionalizar a questão e de impugnar a decisão administrativa que essa Corte vier a tomar na data de hoje, tendo em vista que eu sou o último voto neste caso deste requerimento. Ora bem, seja indeferido o registro, haverá jurisdicionalização por parte daquele que é o requerente, provavelmente. Sendo deferido, poderá haver por parte daqueles que contestem este deferimento. Não estamos no campo jurisdicional. Segundo a questão, senhora presidente, eu confio na justiça eleitoral. A nação brasileira confia no poder judiciário eleitoral. E confio, senhora presidente, eu e a nação brasileira nos servidores da justiça eleitoral, que se desdobram, que trabalham noites, como nós estamos aqui a fazer neste momento com toda a estrutura dos servidores deste Tribunal Superior Eleitoral. E viram madrugadas para organizar entre os países democráticos as eleições mais seguras em todo o Ocidente. Reconhecidamente as eleições mais seguras em todo o Ocidente. Confio, senhora presidente, na justiça eleitoral e nos servidores da justiça eleitoral, repito, confio, senhora presidente, nas certidões emitidas pela justiça eleitoral, a forciore. Não tenho elementos para contestar certidões que estão sendo juntadas aos autos. se essas certidões, e são juntadas por pessoas que têm evidentemente representantes da advocacia que dão fé pública a essas certidões e que responderão inclusive criminalmente por eventual falsidade, fraude que seja nessas certidões. Mas este é um campo não para atuação administrativa. Veja que curioso que nós estamos aqui a assistir através da repercussão da imprensa e mesmo recebendo advogados e políticos em nossos gabinetes. Nós temos aqui os votos da ministra Luciana, do ministro Henrique, no sentido de que há certidões, não dá para identificar se é para esse registro, se é para outro se tem o nome do eleitor ou não. Por outro lado, nós estamos verificando um outro requerimento de partido e digo explicitamente a rede que tem à frente a ex-senadora Marina Silva dizendo exatamente que a justiça eleitoral foi muito rigorosa na análise das listas de apoiamento que ela apresentou, que ela apresentou 30% a mais do que o número de apoiamentos necessários e que a justiça eleitoral chegou a excluir até fundadores do próprio partido. Então, nós estamos a falar de duas justiças eleitorais distintas, com a devida vênia dos nobres colegas. recebi hoje em audiência a ex-senadora Marina Silva junto com parlamentares, deputado Miro Teixeira, deputado Domingos Dutra e outros parlamentares que lá estiveram, que chegaram a mostrar, olha aqui, houve o requerimento aqui de um fundador que por duas vezes ele foi lá, mostrou, foi rejeitado o apoiamento dele. Então, a justiça eleitoral, ela não tem sido conivente ou facilitadora no que diz respeito à análise destes apoiamentos. Não tem sido. Pelo contrário, tem agido com rigor. Confio nos servidores da justiça eleitoral. O sistema, e aqui, ministra Nancy, me desculpe a intervenção na hora, mas era para ler... Laurita. Desculpe, é o vício. Eu fico honrada de me chamar. Desculpe, ministra Laurita. Laurita vai. Ministra Laurita, quando lhe pediu a parte, aquele momento, foi exatamente para lhe socorrer, porque eu... Imagina-se a certidão que o escrivão do cartório vá emitir, se ele tem que colocar o nome de todo mundo. Ele vai dizer, aquela lista número 1, eu conferi de 100 apoiamentos, 50 são válidos. Ponto. ele não precisa certificar mais do que isso. Porque a questão é numérica. Por isso que a nossa resolução prevê que o atestado do chefe de cartório tem que ser dado na lista e no formulário. A nossa resolução prevê claramente o atestado tem que ser feito na lista e no formulário, obviamente, com os nomes da lista e do formulário. Ministro, eu falei, mantenha a palavra. Mas prossigo, senhora presidente. Eu, entre as resoluções que são atos administrativos do tribunal e a lei, eu fico com a lei, com a devida venda. Pois bem, como justificar agora, inclusive, em relação ao tratamento que foi dado a um outro partido que já foi fundado e aceito, o PSD? Dois mais? Dois mais. Com esses mesmos critérios na mesma legislatura. Qual a razão dessa mudança de critérios? Tem da posição do ministro Marco Aurélio ficou vencido lá, a sua excelência ficou vencida. Sempre coerente e sempre no colegiado defendendo as suas posições. embora neste caso específico já votou em razão de substituição o ministro Gilmar Mendes. Senhora presidente, estamos na seara administrativa e não na jurisdicional. Repito, eventual fraude, eventual ilícito poderá ser apurado e se for jurisdicionalizado o tema, seja na seara político-eleitoral, seja na seara criminal, aí sim agirá o poder judiciário atuando na sua função fim. Não na nossa função meio. Nós estamos nessa sessão atuando em função meio, em função administrativa de gestor do processo político partidário-eleitoral. E uma outra questão que é importante ficar clara. A lei 9096, ela não exige filiação partidária, ela exige apoiamento. O rigor dessa análise não é o rigor de verificar uma filiação. Muito embora existem partidos que estão requerendo o seu registro junto à justiça eleitoral que têm exatamente reclamado o rigor da análise desses apoiamentos. Ou seja, uma pessoa pode sim ter apoiado o PROS, uma mesma pessoa pode sim ter apoiado solidariedade e essa mesma pessoa pode sim ter apoiado a rede. Não há nenhuma ilegalidade nisso, porque não se exige filiação partidária. O que se exige é apoiamento, é o que está na lei 9.003. e 96 de 95. Por fim, senhora presidente, concluindo esse voto que nem deveria ser pronunciado com tanta ênfase, já que é o último voto e já há uma maioria formada, a história mostra, senhora presidente, que o pluralismo político e o pluralismo partidário, eles são indesejáveis nos regimes não democráticos. Nos regimes democráticos, o que se deseja é o pluripartidarismo, é a pluralidade política. E, felizmente, já de há bom tempo, o Brasil vive no regime democrático. vamos deixar os eleitores analisarem e avaliarem a seu critério. A relatora aponta que estão preenchendo, preenchidos os requisitos, as glosas apontadas com a devida vênia pelos colegas, eminentes colegas, em fundamentados votos que trouxeram, ministra Luciana Lócio, inicialmente, e depois ministro Henrique Neves. O ministro Henrique Neves, agora estou atento quando eu olho para lá, para não confundir os nomes. Ministro Henrique Neves, não me convencem no sentido de baixar em diligência a esta altura este processo. Por isso, eu acompanho a relatora. Eu ratifico o meu voto e acompanho a relatora para deferir o registro, tal como já tinha feito, e proclamo o resultado, registro deferido nos termos do voto da relatora. Não pode haver manifestação no tribunal. não pode haver manifestação nessa casa. Portanto, proclamo o resultado no sentido de deferido o registro do partido, vencidos os ministros Luciana Lócio e Henrique Neves, que declinavam para diligências. É a proclamação do resultado. do resultado. Obrigado. no ritmo, do resultado. Obrigado. Obrigado.